A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Liam, não! Como assim, Liam? Atrás! Fora do meu caminho, Sebastian O'Neal? O que aconteceu? Theodore me mostrou o caminho Eu sou dele agora Eu ajudei a se esconder E em troca ele me deu uma nova vida Uma vida como escravo Você nunca vai entender Por isso vai queimar! Acha que é bom demais pra me enfrentar? A CIDADE NO BRASIL Tá ficando quente aqui Vem cá apagar as chamas Você não vai sair daqui E ordena Eu tenho um jeito de fazer Você pode morrer Ou mudar como eu Não, não! Eu sou dele ser purificado Não, não! Vem cá apagar as chamas Eu te machuquei! Nunca vai escapar de mim! Eu te machuquei! Sim! Eu disse! Eu não sou mais fraco, Sebastian! Você vai atacar por isso! Eu... A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpe, mestre. Não vou deixar-me escapar. Eu prometo! Que as chamas o consumam! Parte-me de ele! Parte-me de ele! Sim, padre Fyodor! Eu disse! Desista, Sebastian! Escute! Ele vai fazer você mudar de ideia, como fez comigo! Não tenho mais medo de você! Desculpe! Não vou deixar-me escapar! Eu prometo! Não vou deixar-me escapar! Não vou deixar-me escapar! Vamos lá! E eu não vou deixar-me escapar. Senhor Padre Theodore, eu disse! 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 Eu prometo! O que é isso? Senhor Adolfiador! Eu disse! Senhor Adolfiador! Senhor Adolfiador! Senhor Adolfiador! Senhor Adolfiador! Senhor Adolfiador! Não escapa! Eu prometo! Senhor Adolfiador! 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 Desculpe, não vou deixar me escapar. Eu prometo. Desculpe, não vou deixar. 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 Desculpe. 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 Sim, Adempiodor, eu disse! Vai precisar de mais do que isso pra me deter! Eu sou mais fraco, Sebastian. Não vai me derrotar facilmente. Desculpe, mestre. Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Não vou deixar de mais pra me brindar! Que as chamas o consumam! Sim, Madre Theodore! Eu disse! Corra, Adempiodor! Não pode sair daqui! Mas deve ser purificado! Desculpe! Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Isso poderia ter me sentido antes. Acho que é bom demais para me enfrentar. Sim, Madre Fiodon. Eu disse! Madre Fiodon. Madre Fiodon. Madre Fiodon. Finalmente, livre da voz dele, dos meus medos. Eu estava apavorado. Você tem que detê-lo. Não posso detê-lo. Se não puder encontrá-lo, Neo. Ele mudou de fase. Não está aqui. Não está mais. Há uma máquina na sala do lado. Você precisa destruí-la. Mas que máquina? Ele me obrigou a construir. Para escondê-lo. Destrua. Para assim você poder destruí-lo. O que aconteceu? Como o Onil se transformou naquela coisa? Não sei. Estive trancada no meu refúgio desde que você passou lá. Quando o Liam ligou e me pediu para encontrá-lo, fiquei tão aliviada em ouvi-lo. Mas ele não era o Liam. Era aquela coisa. Eu tentei chegar nele, mas... Você o ouviu. Theodore fez alguma coisa com ele. Coitado. Eu não queria ter que matá-lo. Você não teve escolha. Theodore não ia entregá-lo. E agora? Vamos dar uma olhada nessa máquina que o Onil falou. Acho que fica do outro lado da sala onde nos encontrou. Vamos. Lança chamas. Posso usar isso. Mas está quebrado. Se achar as partes certas... Bom, eu nunca desobedeceria. Claro que vou. Sim, mestre. É claro. A máquina está operando como esperado. Obrigado, Padre Theodore. Ouviu dizer isso. Me enche de orgulho. O quê? Mas ela é ofensiva. Ela não... Não. Eu nunca desobedeceria. Eu nunca desobedeceria. Claro que vou. O que o agradar. Yukiko. Consegue me ouvir? Estou na sala de construção. Permissões não significam muito quando todos estão mortos. Só... Por favor, venha me encontrar aqui. Eu tenho... Uma coisa para te mostrar. É importante. Desculpe... Desculpe, Yukiko. Mas deve exigir isso. Marca de influência. Theodore tem influência em tudo nesse lugar. É quase como uma forma de comunicação com ele. Tudo muito esquisito aqui. Parece que ele estava construindo uma coisa. Talvez aquela máquina que ele comentou. Uma coisa para você ver o importante. Uma coisa para você ver o algo mais é justo aqui. Faça o theo você ver o algo mais é para você ver. Vamos ao видhic da última parte. Vamos ao final do primeiro. Vamos ao final. Vamos ao final. Vamos ao final. Amém. 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 Estava começando a achar que tinha esquecido de mim. Já terminou de armar aquela sua massinha? Sim. Estou procurando uma desculpa para usá-la. Ótimo. Vou te mandar minhas coordenadas. Tragas armas pesadas. Nós vamos caçar. Entendido. Já estou indo. Te vejo logo. Eu quase terminei aqui. Me avise quando estiver pronto. Semo Dzenga. Próximo. E diz uma coisa, Torres. Você conhecia Hoffman antes disso? Todo mundo a conhece. Não se entra na Móbio sem passar pelo escritório dela. Ela é confiável? Eu poderia ter dito não antes, mas nada como ser abandonada pelos seus mestres corporativos para fazer uma pessoa repensar sua posição. Ela está presa aqui como agente. Então não tem certeza. Ela não é ruim. Só um pouco fria. Tenho dificuldade em confiar em pessoas que olham para mim como se fosse algo a ser examinado. Preciso que esclareça algumas coisas para mim, Hoffman. Não pareceu surpresa em ver Esmeralda aqui. Por que deveria? Eu a vejo às vezes no STEM. Todo mundo conhece todo mundo no Móbios. Eu é que conheço todos. Sou responsável pelas avaliações de novas contratações há anos. Como uma grande família sem estrutura. E Esmeralda é a melhor pessoa para se ter por perto em situações perigosas. Ela é um bom soldado. Você tem toda a razão. Imagino que você também conheça a Myra. Sim. Nós trabalhamos juntas. Como ela pôde fazer isso? Como ela não fez nada enquanto eles faziam experimentos na Lily? Como ela pôde contar para a Lily que eu tinha morrido? O instinto maternal da Mirra é muito forte. Ela se juntou a Móbios para ficar mais perto da Lily. A palavra experimento é meio forte. A Lily foi bem tratada e podia interagir com a mãe diariamente. Quanto a dizer que você tinha morrido, acho que a Mirra só fez isso para proteger os sentimentos da Lily. É, bom. Acho que o instinto maternal da Myra saiu um pouquinho do controle. Espero que consigam resolver tudo como uma família quando isso terminar. Estive na realidade do Theodore. Se é um reflexo da psique dele, ele tem mesmo problemas mentais graves. Isso explicaria por que ele é tão poderoso. Mas está se escondendo. Talvez seja mais fácil manipular nas sombras. Bom, eu estou prestes a arrastá-lo para fora. Se o que o Liam disse for verdade. Só tem um jeito de descobrir. Eu não sei se você devia estar aqui quando essa coisa explodir. Acho que eu não quero. Tinha uns itens interessantes na outra sala em que o Liam estava trabalhando. Eu quero conferir e ver se tem algo que possa ser útil. Ok. Mas então é melhor você voltar para o seu refúgio. Não tem como saber o que vai acontecer aqui quando termos um fim nisso. Certo. Me diz uma coisa, Torres. Eu não sei o que vai acontecer quando explodirmos essa coisa. Nem eu, mas pelo menos estamos sendo proativos. Não acho que vamos convencer Theodore a deixar a Lily em paz. Ele não parece ser o tipo de pessoa que pode ser convencida a fazer a coisa certa. Então está me dando ordens para atirar quando vir? Só estou dizendo para se preparar para o que for. Não tem como prever o que vai acontecer aqui. Sem ofensas, mas como alguém tão inteligente e teimosa como você acaba em uma organização como a Mobius? Eu era especialista em demolição no exército. Eu fui cedida para a Mobius para algumas operações secretas. Quando o meu serviço acabou, eles me procuraram. E você simplesmente aceitou? Eles foram ótimos vendedores. Não te falam tudo quando você aceita. Eles me... Deram tarefas que eu não me orgulho de ter feito. Eles esperam que você obedeça cegamente. E se desobedecer... Quando a Myra me ofereceu a oportunidade de sair, eu tive que aceitar. Ainda me resta um pouco de moral. Apesar do que tive que fazer. É o suficiente para dar conta disso? Tipo, dez vezes mais. E está pronto quando você estiver. Eu estou pronto. Eu vou verificar o equipamento na outra sala. Boa sorte para vocês. Ok, lá vamos nós. Operação Detonar, acontecendo em 3, 2, 1. Tudo bem, Torres? Torres? Onde você... Sebastián Castelhano. Você se recusa a pisar na escuridão. Então tenta me levar para a luz. Suas decisões imprudentes sempre foram sua ruína. Então venha. Eu aguardo. Você quer encontrar sua amada filha. Então vai. Veja se é tudo com o que sonhou. Meu Deus. Lele. Você está aqui? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL